Então, capítulo 5 e 6, que eu não tinha dado, que foi encomprese, enurese e TDAH, certo? Então, a gente vai ver esse conteúdo hoje. Então, a gente vai entender aí o que é encomprese e enurese, e como é que o cuidador deve agir nessas situações, e o que é que ele pode estar auxiliando aí a família dessas pessoas que sofrem com encomprese e com enurese. E a gente vai falar também do TDAH, que tem muita coisa pra gente ver, inclusive até compreender um pouquinho a diferença, porque confunde muito com outros transtornos, tá? Pra que vocês não fiquem em dúvida. E estratégias pra que vocês possam estar utilizando aí no cuidado com essas crianças, ou adultos, ou adolescentes que têm o TDAH, tá certo? Primeira coisa que a gente vai ver, encomprese e enurese. Vocês sabem o que se trata esse conteúdo, essa doença? Sabem que patologia é essa? Ninguém nunca ouviu falar esses dois termos? Ninguém? Falem aí comigo. Meu povo, cadê vocês? Não, professora. Bem, não. Ótimo. É bom assim, quando ninguém sabe de nada que a gente vai aprender. Também não. Tá equipado do livro, professora. Capítulo 5 e 6, ó. Na página 29. Certo? Página 29. Então, vamos lá. Entendeu? Que danada é isso? Esses nomes estranhos que a gente nunca ouviu falar na vida. E que, às vezes, vocês nem associam como uma doença, tá? Vamos lá. O que é encomprese? É uma dificuldade de controlar o esfíncter, vou já explicar. O esfíncter anal para evacuação repetida de fezes em locais inadequados com maior frequência. Ou seja, trata-se de um ato involuntário. Gente, é simplesmente o ato de defecar, né? Numa situação que não é convencional, não é no banheiro, né? E isso se trata de pessoas que já têm noção de local, já têm como controlar o esfíncter. O esfíncter é a válvulazinha, né? O músculo que controla, né? Que contrai e que relaxa para poder as fezes sair. Então, Priscila, você está dizendo... Boa noite, Humara. Você está dizendo que... Epa, o povo entrando. Jaciane. Boa noite, Jaciane. Boa noite, professora. Estamos aí no livro, certo? Salve seus cuidados, na página 29. Eu tenho esse link, professora? Não sei. Eu fiquei sem receber um livro. Acho que é o que a gente está estudando. Pronto. Mas vai acompanhando aí que dá certo. Viu? Não. Então, em Compreze, é o conteúdo que a gente está estudando agora. Estava falando que esse termo é uma patologia, é uma doença que caracteriza quando a criança, certo? Ela não consegue controlar o momento da evacuação. Ou seja, ela defeca em locais que são inadequados. Priscila, pode ser na hora de dormir? Pode. Pode ser na sala de aula, que ela está estudando, e de repente vem a vontade de defecar e ela não consegue controlar. Ela não consegue contrair o esfíncter para não liberar essas fezes. E aí, pode ser que já tenha acontecido com alguma criança na vida de vocês, um parente, alguém próximo, e vocês nunca associaram isso como uma questão de uma doença. E quando é que a gente pode caracterizar esse ato involuntário como uma doença? Ele deve ocorrer pelo menos uma vez por mês, por no mínimo três meses, né? É uma desordem que a gente considera de causa fisiológica ou emocional, que pode ocorrer tanto em adultos como em crianças. Então, vixe, Priscila, isso pode ocorrer não só com crianças, não só com crianças. E não são crianças pequenininhas, não, que ainda não têm esse discernimento de controlar as fezes. São crianças com cinco anos de idade, certo? E é mais comum no sexo masculino. Então, fiquem atentos aí que isso é uma patologia, é uma doença. E quando é que a gente caracteriza a doença? A partir de três vezes, certo? No mínimo aí, uma vez por mês. Quando essa criança, ela não consegue controlar a questão da defecar mesmo. Ela não consegue controlar o esfíncter. E aí, isso pode gerar... Eu vou até olhar aqui para vocês e eu quero abrir para a discussão. Imaginem aí uma situação em que vocês têm uma criança de cinco anos. Eu vi aí que hoje estava repleto de crianças, né? Participando da aula, antes de começar. E aí, eu vou colocar, já que vocês estavam aí com as crianças. Giovânia, Milena, Daiane, que acabaram aí mostrando as crianças. Se acontecesse isso com essas crianças do convívio de vocês, né? Eu não sei se são filhas, sobrinhos, enfim. Qual era a reação de vocês? Como é que vocês iriam reagir a uma situação dessa? Da criança defecar do nada, estar num momento de brincadeira e ela defecar. Como era a reação de vocês? Abram aí os microfones que eu quero ouvir a opinião de vocês. Meu povo... Sinceramente, eu estou pensando aqui, acho que eu nem sei a reação na hora. Diga de verdade, assim, do coração. Vocês iriam o quê? Iriam chamar atenção? Iriam punir, reprimir, brigar? Eu pego, como a minha irmã, que é a minha irmã que apareceu aí, ela é bem bastante espertazinha, a idade dela, eu perguntaria, por que você fez isso? Se ela respondesse, né, que não foi, por que não quis? Aí eu ia ver o quê, né, dependendo do que acontecer, se eu se repetir, ela vai tomar alguma medida. Entendi. E aí, é... É, assim, assim, como mãe, né, professora, assim, de criança pequena, que eu já... hoje já está todo mundo grande, mas, assim, no primeiro momento, a mãe ia achar que era uma diarreia, que ele comeu alguma coisa estragada, alguma coisa, né, alguma coisa que fez mal. Mas não... Pra, assim, pra achar que é uma patologia... Se não fosse uma diarreia. Pra achar que seria uma diarreia normal. E ele espera a próxima vez. Entendam, mas as fezes não seriam diarreia, seria normal. Ela iria destacar normal. Então, aí... Acho que é o cocô durinho. Eu acho que a mãe ia ficar sem entender, né? É. É o cocô durinho, como diz você, Milena, as fezes normais, consistência normal. Não é uma diarreia. Não é uma situação diarreia, simplesmente ela não controla o esfínter, não ter discernimento de ir pro banheiro fazer cocô. Ela não dá tempo, ela não consegue controlar, ela não consegue contrair o esfínter. Simplesmente ela relaxa de forma involuntária. E é uma situação que ela não consegue, de fato, controlar por ser uma doença. Tá? Às vezes pode ser uma questão emocional. Ela se vê numa situação de conflito interno mesmo, na cabecinha dela. E aí, isso gera um descontrole fisiológico, onde ela vai defecar, seja onde ela estiver. Certo? Então, eu acredito que muitos de vocês, talvez, nunca nem tinham ouvido falar sobre essa situação. E aí, por que eu preciso tratar esse assunto com vocês? Porque, talvez, vocês possam ter um paciente que venha a ter uma situação dessa. Seja ele uma criança, como um adulto, um adolescente. E aí, diante dessa situação, vocês tendo um conhecimento, vocês vão ter uma estratégia melhor de cuidado em relação a isso. Que é o que eu vou passar pra vocês. Tá certo? Mas, de antemão, existe essa patologia. É uma doença onde a criança, o adolescente ou o adulto, ele não consegue controlar. É algo fisiológico ou emocional. Mas, que há um descontrole nisso aí. Ele não consegue, de fato. A gente, por exemplo, se eu estou com a necessidade de defecar agora. Eu tenho um autocontrole de segurar. Claro que vai chegar uma situação que a gente perde. Assim, não consegue mais segurar. Mas, de antemão, de imediato, a gente consegue controlar. Não é pra esperar mais um pouquinho e chegar no banheiro. Mas, essas crianças ou adolescentes e adultos, eles não têm esse autocontrole. Eles não conseguem por questões fisiológicas mesmo. É um distúrbio do corpo. Tá? Então, eu acredito que é algo novo pra vocês. E espero que vocês consigam compreender direitinho. Então, coloquei aqui, né? Estima-se que aproximadamente 1% das crianças com 5 anos de idade tem encoprese. Sendo mais comum no sexo masculino, como eu falei pra vocês. E enurese. A gente viu que era encoprese. Agora, enurese. É justamente a mixão involuntária. É o xixi. Principalmente no caso de crianças e durante a noite. Agora, esse aí. Eu acredito que algum de vocês já passaram por essa situação. De saber que alguém fazia isso. Alguém próximo. Alguém da família. A filha de... Professora, desculpa aí. Interromper a senhora. Isso acontece diariamente ou não? É como diz aqui no livro. É uma vez ao mês só. Isso. Não necessariamente. É diariamente. Pode acontecer? Pode. Mas, assim. É de no mínimo uma vez ao mês. De no mínimo. Certo? Mas pode ser uma situação com frequência. Sim. Vai depender de cada caso. Tá? E essa enurese. Que é a mixão. Que é xixi. Né? A partir de seis anos. É considerado anormal. Não é normal que a criança não tenha esse discernimento de... Com dois anos, a gente já faz o disfraude tranquilamente. Com um ano e pouco, a gente já começa a fazer o disfraude. A criança, ela já tem discernimento que precisa buscar o banheiro. Né? Pra urinar e pra defecar. Tá? Claro que é um processo. Tem criança que ela consegue assimilar mais rápido. Mas tem criança que demora mais um pouquinho. Mas uma criança de seis anos, ela já tem esse discernimento. Né? Então, estima-se que... É aquele que tá com pastinha cama, é? Isso. Eu fiz até os nove anos, professora. Pois. Tá vendo aí? E era frequentemente? Era todas as noites. Minha perra toda. Pronto. Você tinha enurese. Tá vendo? Porque a partir dos seis anos, não é normal. Não é. Tá? Então, estima-se que 2% a 3% dos jovens podem sofrer desse mal. Então, é uma porcentagem até considerável, se a gente for parar pra pensar. Certo? É... 2% aí, 2% tem, 3% tem, né? Então, é uma quantidade considerável. A cada 100 pessoas, 2%, 3%, eu acho. Professora, pode ser hereditário? Editário, sei lá. Sim, pode acontecer. Pode ser, sim. Mas... Por causa que a menina, quando eu trabalhava, ela fez até os 10 anos, eu acho. Sim. E o pai dela também teve isso. Também, né? É. Existe essa situação também. E aí, a pergunta, né? Que eu fiz no início. Vocês fariam... Qual era a estratégia? Qual era a conduta que vocês iriam agir? Com primeira mão, com os filhos de vocês. Se fossem filhos, né? Numa situação dessa de encomprese e enurese. Como é que vocês reagiriam? Eu gostaria, assim, que vocês traçassem uma estratégia. Como é que ia ser? Não necessariamente uma estratégia. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da reação. Como é que seria? Para, em cima da fala de vocês, a gente montar aqui, de fato, uma estratégia. Eu, no meu caso, eu faria um tipo... Um jogo. Tipo, regras. Fazer xixi. Colocaria as regrinhas e, tipo... Vai fazer xixi. Se você fizer xixi na cama, vai perder alguma coisa? Sim. Algum brinquedinho? Se ganhar, vai... Se não fizer, vai ganhar um brinquedo? Certo. Tipo, uma punição e uma recompensa. Né? Mais ou menos assim. É, tipo assim. Para ver se incentivava a não fazer? Certo. Tá. Mas alguém faria outra coisa? Eu falo já, tá? E o Mário, em relação à sua conduta? Nesse caso aí, professora? O que eu apanhei para não fazer, eu continuava fazendo. Olha a punição. E na minha família, já tive primos com 14 primos, que até os 15 anos faziam. Pronto. Então, a gente já está comprovando aí, mais uma vez, que pode ser hereditário. E que é uma doença. Meus filhos, eu acho que o Johnny foi até os 7 anos também. Tá vendo? Então, como é que você usou com o filho essa estratégia? Você punia, você chamava atenção, você entendeu, compreendeu, teve paciência? Eu entendia, porque eu passei por isso, né? Eu sabia que não era porque ele queria. Eu procurava conversar com ele. E a situação dele? Como é que ele se sentia? Como é que você... Eu tinha tempo que eu fazia vergonha, eu dizia. Ele faz xixi na cama. Isso é aquilo de que ia dizer na escola. Tipo assim, sabe? Olha, gente, nada melhor do que ter acontecido com um de vocês, para a gente poder debater esse conteúdo. Vocês já estão trazendo falas aí. Que todas as falas que vocês trouxeram, a gente precisa repensar. Primeiro, qual foi a primeira coisa que eu disse a vocês? Que é uma doença. Certo? Segundo, é algo que eu quero fazer? Eu, enquanto criança, adolescente e adulto? É algo que eu controlo? Não. Então, vocês entendem que eu estou sendo punida por uma coisa que eu não tenho controle? Eu estou sendo punida por uma coisa que não é porque eu quero? Não estou fazendo por maldade? Não é pirraça? É uma doença? E quando se trata de uma doença, eu preciso de ajuda. Eu preciso de estratégias eficazes, não punição. E aí, é aquela historinha que a gente vem trazendo em outras aulas. Essa punição, essa situação que Milena trouxe. Ah, se você continuar fazendo, eu vou dizer para os coleguinhas da sala. A gente tem esses erros mesmo. É nossa cultura. A gente, às vezes, cresce aprendendo que tem que ser dessa forma. Era o que minha mãe dizia para mim, né? Também. Exato. E aí, o que é que isso vai trazendo, né? Milena pode ter reagido de uma forma que ela conseguiu superar isso e ela não ficou com traumas. Mas o filho dela já pode reagir de outra forma e desenvolver traumas na adolescência e na fase adulta. Ela pode se sentir reprimida, de não aceitar certas coisas, certas críticas. Porque ela vai remeter a uma situação constrangedora que ela viveu com a mãe, onde a mãe não entendeu. Milena, eu não estou trazendo essa fala, não é para lhe criticar. Não, professora, eu estou entendendo sim, estou entendendo. Sim, sem problema. Para aprender conosco. A gente está aqui para ensinar. Então, vocês estão entendendo como é algo bem mais complexo, que a gente tem que montar estratégias? Boa noite, Priscila. Boa noite. E tem aqui no livro, né? Uma parte dizendo isso. A inurese noturna pode trazer efeitos psicológicos, né? Psicológicos. Exatamente. E são agravados pela falta de habilidade dos pais em lidar com a situação, sobretudo enquanto a criança ou adolescente são punidos. Exatamente. Então, essa conversinha que eu tive agora com vocês. Se a gente não tem uma conduta adequada, a gente pode trazer vários traumas, a gente pode reprimir, né? Pode criticar, apontar, constranger. E isso pode gerar uma série de fatores, tá? E aí, trazer uma patologia, mexer muito com a questão emocional, psicológica, que vai desenvolver aí alguns transtornos, tá? E o que é que eu posso, Priscila, já que você está dizendo que a gente tem que ter estratégias, né? Pra tratar, pra poder conseguir reverter essa situação. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é modificar a dieta, né? Evitar frutas ácidas, comidas apimentadas, tá? Principalmente já mais próximo da noite. Porque a inurese, ela acontece mais na parte noturna, no momento de dormir. Incentivar a família a procurar auxílio profissional com psicólogo, porque muitas vezes isso é uma questão emocional também, tá? Tem relação com a questão emocional. E aí, você, cuidador que tem experiência no sentido do conhecimento, Você vai trazer, mostrar pra esse familiar que isso pode ser uma doença. E que essa doença, ela pode ser tratada, sim, com um terapeuta, tá? Com um psicólogo. Existe, tem, vocês podem até acompanhar aí no livro, Que existem aparelhos eletrônicos que eles sinalizam quando a criança começa a urinar, certo? Então, uma gotinha, o aparelho sinaliza. Priscila, e pra que essa sinalização? Vai adiantar de quê? Que ela fez xixi na roupa pra condicionar essa criança a levantar-se quando urinar. Porque o que é que acontece muitas vezes? A criança urina e continua dormindo, né? Então, quando ela começa a condicionar o corpo a levantar, O corpo começa a entender, a processar que ele precisa, Quando aquele estímulo de urina vier, ele vai levantar. Então, eu tô condicionando, ensinando ao meu corpo a fazer isso. Através de um aparelho. Então, existe sim aparelhos que vão dar um sinal aí de alerta pra quando a urina descer, certo? E aí, é uma forma da gente condicionar o corpo a aprender a levantar-se quando acontecer isso. Existem medicações, certo? Que vão prolongar essa urina. E aí, eu digo, eu digo muito a questão de quê? Tem gente que vai me dizer assim, professora, como já aconteceu, né? De meus alunos, professora, e se a gente diminuir a quantidade de água à noite? Né? Diminuir a quantidade de água. Vocês acham que é interessante diminuir a quantidade de água? Não. 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 A gente não deve mexer com a saúde do paciente. A água é importante, pior ainda. É tanto que eu lembro que minha tia ficava brigando com minha mãe, que eu bebi muita água à noite, é por isso que eu fazia. Minha mãe disse, não, mas é porque minha mãe é enfermeira, né? Ela brigava, mas ao mesmo tempo ela sabia que não podia, né? Exatamente. Porque pior ainda é uma situação de desidratação, tá? Então, tem medicamentos que vai ajudar a... Tipo assim, vamos supor, dentro de tanto tempo ele não vai urinar com aquela medicação. Certo? No idoso isso é normal, professora, também é uma doença? Não, é uma doença também, tá? Pode acontecer isso. Claro que no idoso é mais comum a incontinência urinária. Ele não controlar, né? Não controlar o esfíncter. E aí tem essa situação, tá? Tanto... Não sei o que eu falo, mas às vezes quando a gente... Tipo, a minha avó ela tinha, mas era o útero dela que era muito baixo. Certo. Então, não é uma patologia? Não é uma disfunção fisiológica? Que vai ocasionar isso? É. Entendeu? Não deixa de ser uma disfunção do organismo. Tem aí uma situação em que tá ocasionando isso. Certo? Então... É igual quando a minha tá gestante, né, professora? Eu lembro que a gestante eu fazia bastante. Às vezes eu não tava absorvente. Mas aí... Eu cheguei pra perguntar ao médico se minha bexiga tava muito baixa. Ele falou que era mais por conta do peso, né? Isso. Mas aí você entende que é um processo natural. Isso aí? É. É um processo normal. Não é? Isso é um processo normal. Então, entenderam as estratégias que eu posso realizar pra poder tratar isso. E aí vem a questão, ó. De não punir, como eu falei. Não é a questão de punir. É uma questão de tentar educar o organismo dele. Tá certo? Eu posso colocar um despertador inicialmente. Eu já sei mais ou menos qual é o horário que eu, enquanto cuidadora. Eu já sei mais ou menos o horário que ele urina. Então, eu posso estabelecer horários pra ele acordar? Não é? Posso. Posso estabelecer. Tá? Pra que ele acorde só mesmo pra educar o organismo dele a condicionar aquele organismo a levantar-se. Aí eu coloquei aqui, ó. O que vocês estavam perguntando. Encomprese e enorese no idoso. Né? Atitudes práticas e orientações pra ajudar esses idosos. Né? O que é que a gente pode tá fazendo? Identificar portas de banheiro com placas ou palavras. Por quê, gente? Às vezes eles acordam e ficam desorientados, sem saber onde é que estão. Sem saber onde achar. Eu acordo e fiz o organismo em idoso. Pois é. Então, o que a gente precisa fazer? Facilitar o caminho dele até o banheiro. Porque senão ele não tem mais aquele controle fisiológico normalzinho. Ele não segura tanto, tá? Porque ele tem aí uma encomprese ou enorese. Então, o esfintê, ele não consegue controlar. Sentiu a vontade, tem que correr. E aí, o que é que eu posso fazer? Identificar portas e banheiro com placas grandes que ele consiga visualizar. Deixar a luz do banheiro acesa durante a noite. Porque ele já sabe, a luz tá vindo do banheiro. Então, o banheiro é ali. Entendeu? E sinalizar pra ele, ó, olha, à noite eu vou deixar a luz do banheiro acesa. Porque se o senhor precisar acordar, você já sabe que tem que ir pra lá, onde a luz tá acesa. Certo? Interessante que eu monta estratégia de deixar esse idoso num quarto com suíte. Porque o caminho é mais curto do que ele tá buscando aí o banheiro, né? Social, vamos dizer assim. Ah, se for uma situação que a gente percebeu que esse idoso, mesmo sinalizando, colocando orientações na porta, Colocando a luz acesa, ainda não dá tempo ele chegar no banheiro. Então, a gente deixa ali do lado, como se fosse um piniquinho já pronto, sinalizado pra que ele, qualquer urgência, ele utilize aquele pinico, né? Porque pode ser com madre, que a gente ama, né? A gente pode adaptar o sanitário pra facilitar, porque às vezes o fato do sanitário não ter nenhuma barra ao lado, ele já condicionou a dizer, ah, eu não vou pro banheiro porque é muito difícil pra eu me baixar, eu não consigo. Então, a gente deve adaptar aí o banheiro pra facilitar, certo? Não deixar de ofertar água, que foi aquela questão que eu disse. Em hipótese alguma, a gente vai deixar de oferecer água. É muito mais grave uma situação de desidratação do que uma situação dessa, de copreza e enurese, né? Utilizar fraldas em casos extremos. Porém, eu gosto de dizer que em último caso mesmo, quando você vê que não consegue mais, que já fez todas as estratégias e não deu certo, aí eu recomendo que use fraldas. Só que ter aquela atenção pra troca de fraldas, né? Porque a gente sabe que pode gerar assaduras, pode abrir lesão por pressão, pode gerar infecção urinária, pode gerar infecção mesmo de fezes no canal vaginal. Então, por isso que a gente deve utilizar essa estratégia em último caso, tá? E quando for na mulher, quando for realizar a limpeza na região vaginal, sempre ter o cuidado, tá? Pra não trazer as fezes, né? As bactérias do ânus pra vagina, certo? Sempre de frente pra trás, tá bom? Ter muito cuidado com isso. Tranquilo? Tranquilo. Professora, qual a idade que a gente tem que tirar a criança da fralda? Porque os meus filhos sempre usaram até os 5, 4 anos, e minha bebê já estava fazendo 3 anos, eu não consigo tirar ela. Olha, o desfraude, o interessante é que a gente, que foi no primeiro dia de aula que eu trouxe, né, pra vocês. O interessante é que a partir de 1 ano e 8 meses, 2 meses, a gente já começa aí a fazer o desfraude, tá? Por exemplo, o meu sobrinho fez 2 anos, ele já faz no piniquinho. Já faz, já pede pra ir ao banheiro, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado de já estar realizando desfraude, já tá mais que na hora, certo? Certo. Quando eu deixo ela dormir sem fralda, ela faz na cama. Mas aí, a gente tem que educar, porque senão ela vai ficar condicionada a isso. Começa a educar mesmo, certo? Ah, daqui, deixou de usar fralda acho que com 10 meses. Pois é. Que bom. É, retirar, vai lá dormir e não fazer xixi não, noite todinha. Ela só se dá com essa. Como o meu filho foi filho de creche, né? Então, o desfraude realiza rápido, né? Porque na creche tudo eles educam rápido e aí em casa a gente só faz o reforço, né? O meu também, logo, logo já tirou a fraldinha. Acho que nem com um ano, foi antes. E tava perto de fazer um ano, eu já tirei a fralda. As minhas duas meninas pararam de fazer xixi com dois anos. E ainda ajudei a do meu marido tirar também. Tá vendo? Muito bem. Podemos finalizar aqui essa parte de coprezenorese? Entenderam? Por favor. Professora, na hora, uma dúvida. Porque eu tava vindo no caminho do trabalho, aí eu não tava vindo direito. No caso, essas doenças ocorrem com a disfunção do organismo, né? Do organismo, exatamente. Pode ser associada a questão emocional? Pode. Mas aí, o organismo involuntariamente não consegue controlar o esfíncter. O esfíncter é como se fosse a válvula que fecha e que abre pra sair as fezes e a urina. Certo? Podemos entrar na parte de TDAH? Vocês sabem um pouquinho sobre esse transtorno? Sabem que transtorno é esse? Antes de eu abrir aqui. Particularmente não. Não, né? Eu tô amando que vocês, assim, estão desvendando esse módulo todinho junto comigo, né? Estão aprendendo muita coisa das doenças, dos transtornos. Exatamente. Por exemplo, esse. Eu não sabia que era uma doença. Não. Eu, quando cuidava da menina, eu achava que era frescura, que era mimada. Por isso que você trouxe aquela estratégia que você mesmo falou, né? De punir ou recompensar, né? É. Teve um tempo que eu sempre prestava atenção na hora que ela fazia xixi. Tipo, às cinco da manhã. Aí eu passei a acordar ela antes. Isso. Pronto. Eu passei a acordar ela antes. Eu dizia, Clarinha, eu chegava e via que ela não tinha feito xixi. Aí eu dizia, vamos levantar pra fazer xixi e depois você dorme. Pronto. Muito bem. Aí eu comecei a fazer isso até que ela começou a parar de fazer xixi mais. Porque você condicionou o organismo dela. Gente, nosso organismo, nosso corpo, ele depende de rotina. Vocês acham que, por exemplo, meu filho. Meu filho se acostumou que no máximo meio dia ele tem que estar almoçando. No máximo. Então ele vai sentir uma fome excessiva. Até meio dia ele vai sentir. Por quê? O organismo dele condicionou a isso. A gente condicionou isso. Certo? Então é educar o nosso corpo. É educar o nosso organismo. E como é que a gente educa? Montando estratégias de rotina. Não tem outra. Tudo que vocês viram aqui foi rotina, rotina, rotina. Todo dia, todo dia eu falo de rotina. E agora mais rotina que a gente vai aprender. Certo? Então, TDAH, gente. É um transtorno de déficit de atenção. Eu acho que vocês já ouviram falar sim. Que é muito conhecido com a questão da hiperatividade. Certo? Esse Hzinho aí é de hiperatividade. Que transtorno é esse, Priscila? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção. Prestem atenção. Desatenção. Inquietude. Impulsividade. Esses três. Certo? Ele é chamado às vezes de distúrbio e déficit de atenção. Muito comum também. Esse termo, né? Utilizado. E aí, se vocês prestar atenção, vocês já viram que ultimamente a gente tem falado de doenças, de transtornos. E todos têm a questão neurológica. Neurotransmissores. Lembram disso? Que a gente vem batendo aí em várias aulas. Doenças que acarreta a questão dos neurotransmissores. Sim. E essa não é diferente, viu? Então, ó. Só pra resumir aí. Pra vocês já começarem aí montando esses pontos-chavos, né? A hiperatividade e a questão do déficit de atenção. TDAH. Ele é reconhecido pela questão da hiperatividade. Ó, hiper. Hiper é o quê? É alta. Então, é uma alta atividade. A criança, ela não para. É inquieta mesmo. Tem aí uma desatenção e tem uma impulsividade. Certo? Então, são esses três pontos. São as características desse transtorno. Professora, a partir de que idade a gente começa a perceber que a criança possa ter essa hiperatividade? Desde que nasce. Desde que nasce. Porém, ela vem com mais... A partir dos dois, três, quatro, cinco anos. Por aí. Nessa fase, tá? Do desenvolvimento infantil mesmo. Mas, desde que nasce, a gente já começa a observar algumas... A questão de falta de atenção, a questão de ser muito inquieta, muito impulsiva, tá? Já mostra sinais. E aí vem a questão estatística, né? O TDAH é comum? Eu coloquei aqui. Ele é um transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3% a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do mundo, né? E em mais da metade dos casos, transtornos acompanham o indivíduo na vida adulta. Ou seja, ele começa na infância e vai até a fase adulta. Embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos, ou seja, a inquietação, aquela coisa da infância, né? Que é bem característica na infância, na fase adulta ela já diminui mais. Não é tão significativa, tá? Aí vamos lá. Vamos relembrar aí as outras... Você vai ficando adulto? Passa? Não é que passa. Ela diminui. A inquietude, aquela coisa... Não fica um adulto totalmente normal ainda? Não. Ainda vai ter a imperatividade, a impossibilidade, a desatenção. Só que é mais brando a inquietude, a questão de feminino... Agitado é um adulto agitado. É um adulto agitado. Não se compara à agitação de uma criança. Entendeu? Pronto. Aí eu coloquei aqui, ó... Lembrem da questão das outras doenças que eu vinha falando. As causas do TDAH ainda não estão completamente esclarecidas. Mas a teoria corrente para explicá-la associa o transtorno ao descontrole do córtex pré-frontal. Que é isso? Vocês lembram do nosso cérebro? Que existe a parte frontal, parietal, que são essa parte aqui do meio. E a ocital, que é a parte posterior. Então, esse transtorno, ele vai acarretar que parte do cérebro? A parte frontal. Certo? E essa parte frontal do cérebro, ela está ligada a quê? Ao raciocínio, ao controle emocional, certo? A questão da personalidade. É ele quem controla os impulsos e os pensamentos, certo? É ele que permite que a pessoa fique focada ou não. É ele que faz um filtro do que é certo, o que é errado. O que é que eu tenho que conduzir dessa forma e não ser impulsivo. É um filtro. Então, essa parte frontal do cérebro, ela que faz essa questão do controle dos impulsos. Então, se a criança que tem esse TDAH, tem essa parte frontal prejudicada, o que é que vai gerar nessa pessoa? Exatamente o contrário. Ela não vai ter o controle das ações dela. Ela vai ser impulsiva. Ela não vai pensar. Ela vai agir. Entendeu? Não é aquela pessoa que pensa antes de ter uma reação. Ela já faz. Ela vai ser inquieta. Tá? Ela vai ser hiperativa. É isso. Aí eu coloquei aqui. Sintomas e sinais. A professora Sérgio está dizendo que sintomas tudo e no meu marido. Oh, meu Deus. Aí vamos lá. Sintomas e sinais de um adulto com TDAH. Como é que é essa pessoa? Vê aí. Vê aí, Mara. Ter dificuldade para se planejar. Ela não consegue planejar a rotina dela. Ela simplesmente não consegue se programar. Não consegue cumprir prazos. Começa uma atividade e não conclui. Ah, eu vou começar a caminhar. Começa hoje a caminhar e não conclui. Ah, eu vou fazer um bolo. Ah, já tá me dando muito trabalho. Eu vou terminar. Não aguento não. Já fica inquieta. Não conclui. Tá? Ser desajeitado. Ter dificuldade pra esperar. Não tem paciência pra esperar. Muda o comportamento quando é criticado. Ele não tem essa questão de ser criterioso. De uma pessoa critica. Ele já reage de forma negativa. Tá? Não gosta de seguir regras. Ele acha muito difícil, muito complexo seguir regras. E fazer comentários inconvenientes, sem controle. Tipo, comenta uma coisa desnecessária. Que não era necessário ele fazer esse tipo de comentário. Certo? Então, esses são os sintomas de uma pessoa com TDAH, certo? Adulto. É diferente da criança. Certo? Isso aqui é um slide bem complexo. O da criança apareceu mais. Meu marido. É o quê? O da criança apareceu mais. Então, vamos lá. O tratamento. Em alguns casos, o adulto com TDAH desenvolve estratégia pra lidar com os sintomas ao longo da vida. Mas, pode recorrer a tratamento com medicação e com a psicoterapia. Certo? Mas, eu vou falar mais sobre isso. É porque esse slide que eu coloquei aqui é bem completinho. Né? E aí, um medicamento muito utilizado pra um adulto hiperativo é a Ritalina. Certo? A Ritalina é muito usado. Muito usado mesmo. E aí, geralmente, eles associam também com o antidepressivo. Priscila, qual é a melhor terapia? O melhor psicoterapeuta que eu posso recorrer? Gente, eu acho que eu já falei isso pra vocês. Mas, a psicologia, ela tem várias vertentes. Tem a psicanálise. Tem várias. Tem a terapia comportamental. Que essa seria mais ideal pra tratar a TDAH. Por quê? Porque vai tratar o comportamento. Ele vai atribuir atividades. Vai atribuir rotina pra essa pessoa. Ele vai desenvolver atividades que se adequam a essa questão do transtorno. Certo? Então, por isso que o ideal seria a psicoterapia cognitivo-comportamental. Essa é a mais ideal. Aí, eu trouxe uma tabelinha de sintomas clínicos mais comuns em crianças, em adolescentes e adultos. Tá? Pra que fique bem claro aí. Professora, só pergunta. Diga. Se o pai ou a mãe tem dificuldade de aprendizado, a criança pode nascer com esse... Pode ser assim também ou não? Existe a questão genética, né? Se, principalmente, essa questão de aprendizado for relacionada a algum transtorno. Tá? Porque não necessariamente... O pai tem dificuldade de aprendizado e a criança hoje nasceu e desenvolveu a... Ela é imperativa. Tem a ver com a genética também. Tem. Tem. Tem a ver. Certo? Então, vamos lá. De 6 a 12 anos. Ela se distrai fácil. Ó, eu vou dizer os sintomas e vocês já vão aí pensando em estratégias. Porque vai ser nossa atividade. Toda noite, agora, a gente tem uma atividade, né? Eu quero que vocês tenham essa criatividade. Como eu perguntei pra vocês há pouco tempo atrás. Qual era a estratégia que vocês utilizariam numa criança com ecopresa e enurese? Vocês falaram, né? Não foi a melhor resposta porque vocês não tinham conhecimento. Mas depois vocês trouxeram a melhor resposta porque tiveram conhecimento do assunto. Então, eu vou dizer aqui os sintomas e vocês já vão aí estipulando na cabecinha de vocês estratégias pra essas situações, tá? Então, a criança que tem TDAH, ela se distrai fácil. Ela não consegue ter organização com os trabalhos escolares. Não consegue. Tudo é muito difícil, tá? Trabalhos com muitos erros ou incompletos. Vai acontecer isso, tá? Pode acontecer isso com a criança com muitos erros ou ela iniciou e não terminou. Vou dar um exemplo. Sabe perguntas que tem mais... Questões que tem mais de uma pergunta? Por exemplo... O que é TDAH? Explique quais são os sinais e sintomas. Certo? A criança com TDAH, ela vai responder só o que é TDAH. Ela já não vai ter paciência. Ela não vai visualizar essa outra pergunta. Ela só consegue ver a primeira. Tá? Impulsividade. Não esperar a vez nos jogos e brincadeiras. Então, ela já vai ser impossível. Ela já vai fazer. Já vai agir. Demora extrema para completar tarefas. Então, imagina essa criança na escola. Onde, geralmente, professores, eles estabelecem um horário. Tem regras. A disciplina de matemática, ela é só o primeiro horário. No segundo horário, já é português. Então, vocês concordam comigo que essa criança, ela vai ter que terminar naquele horário? E aí, o que é que vai acontecer? Ela não vai terminar. Se a professora não identificou que ela tem TDAH, se ela não foi diagnosticada, o que é que vai acontecer? Essa professora vai sempre chamar muita atenção dessa criança. Essa criança pode se frustrar. Pode ter problemas maiores, não é? Meninos, maior hiperatividade e impossividade. Meninas, tenham maior deficiência de atenção. Então, olha que interessante aí. Então, já viram os sintomas mais comuns. E aí, eu gostaria que vocês já fossem pensando aí numa estratégia, tá? Para utilizar com essas crianças. Professora, minha menina, tem sete anos. Sei. Ela, a gente bota a comida dela, qualquer, até se uma folha cair, é motivo dela se distrair, parar de comer e ficar ali, ó, parada, olhando, pro tempo e a comida lá. Todo mundo acaba e ela fica. Às vezes a gente para, se menina come e vai botar na boca dela porque não aguenta mais. Mas é em tudo ela, assim? Não, é mais na parte da comida. E das atividades também. Tem hora que ela comece e depois, ai, tô com preguiça, não quero fazer. E bota no canto e já não faz mais. Porque a gente tem que ter cuidado. Mas eu vou falar mais na frente. Para a gente não pegar uma situação pontual e achar que tem TDAH. O grande problema do TDAH é que todo mundo, principalmente os professores, começam a taxar crianças que têm déficit de atenção já. Ou que teve um detalhe. Ou que é muito inquieto. Já julga como imperativo. Já julga com TDAH. Mas, às vezes, nem é. Então, digo já, já. Falo já, já, mas sobre isso. Adolescentes. Inquietação interna e externa. Inquietação, tipo assim, com os pensamentos internos e com as situações externas também. Trabalhos escolares desorganizados também. Dificuldade de acompanhar a escola. Dificuldade para trabalhar de forma independente. É sempre muito dependente das pessoas para poder executar as tarefas. Dificuldade de relacionamento com os colegas. Adultos. Dificuldade crônica de concentração e desatenção. Desorganização. Dificuldade para executar planos. Dificuldade para iniciar e completar projetos ou tarefas. Mudança prematura de atividades. Por exemplo, ah, eu começo, vamos supor que eu fiz faculdade para psicologia. E daqui a pouco, não, não quero psicologia não. Vou fazer serviço social. Vixe, não gostei não. Não deu tempo nem ainda ver se era isso mesmo. Ainda estava muito no início, né? Impulsividade excessiva. Avaliação inadequada do tempo necessário para completar as tarefas. Ou seja, ele não consegue terminar as tarefas no tempo que é comum para todo mundo. Tá? Atrasos frequentes. Esquecimento. Perder coisas é comum. Dificuldade de trabalhar com concentração e foco. Problemas de interação social. E dificuldade em permanecer em relações. Olha aí, quantas situações difíceis, né? E aí, eu coloquei, antes da gente ver estratégias, eu coloquei aqui. Cuidado para não confundir. Certo? Por quê? Porque às vezes tem autista que tem TDAH. Tem crianças que tem TDAH e tem um pouquinho de autismo. Mas são situações distintas, tá? O TDAH, né? É um transtorno neurológico. Tem a desatenção. Iperatividade, inquietação, impossibilidade. Forte punho social. Associadas expectativas que a sociedade coloca nos indivíduos. O que é isso, gente? É tipo assim, ó. Qual a expectativa? Que é como a gente estava fazendo, né? Vamos supor. Que a criança, ela já consiga ler tudo bem bonitinho com 4, 5 anos de idade. Vamos supor. Isso é uma expectativa que a gente começa a criar, né? Nas crianças. E aí, essa expectativa vai gerar problemas com essas crianças que têm TDAH. Por quê? Porque ela não vai conseguir acompanhar direitinho. É diferente. O tempo dela é diferente, tá? Atinge cerca de 5% dos jovens no mundo. O autismo é um transtorno neurológico também. Comprometimento da interação social. É diferente. Problemas de comunicação. Comportamentos repetitivos e restritivos, né? Forte fator biológico. Intensidade variável de sintomas. E afeta 70 milhões de pessoas pelo mundo, tá? Priscila, como é que eu vou diagnosticar uma pessoa que tem TDAH? Lembra que eu falei que a gente tem que ter cuidado. É necessário que o indivíduo em questão apresente pelo menos 6 dos sintomas de desatenção e ou 6 dos sintomas de hiperatividade. Além disso, os sintomas devem manifestar-se em pelo menos 2 ambientes diferentes por um período superior a 6 meses. Como assim? Me explica melhor. Vamos aqui, ó. 6 desses sintomas aqui, certo? Deve estar acontecendo com essa criança. Tanto a professora percebeu isso, como o cuidador percebeu isso em casa. Então, ó. São dois ambientes diferentes, tá? Durante 6 meses a gente vem fazendo esse levantamento, essa análise. E observou esses sintomas. Aí sim, o psicólogo ou o psiquiatra, ele vem com esse diagnóstico, certo? Quem pode diagnosticar, né? Ele é clínico, realizado por profissional que conheça profundamente o assunto, né? Que necessariamente deve descartar outras doenças e transtornos, como eu falei. Inclusive, que pode ser confundido aí com o autismo. Somente o médico, né? E esse médico ideal seria que fosse um psiquiatra, juntamente com um psicólogo ou um terapeuta ocupacional especializado, né? Nessas situações. Podem confirmar a suspeita de outros profissionais de áreas afins, como fonoaudiólogos, educadores e psicopedagogos. O que é que eu quero dizer com isso? Que pode ter a ajuda deles pra diagnosticar. Por quê? O educador que vai ver o comportamento dele na escola. Então, eu preciso dele pra eu conseguir diagnosticar. O psicopedagogo também é um pedagogo que se especializou na psicologia. E aí, ele também pode trazer essa situação, certo? Como a gente já falou, o tratamento, ele vai ser multidisciplinar. Vai ser vários, vários... Vai ser uma equipe toda. Ou seja, um psicólogo, o educador, né? Pode ter também o cuidador que teve esse olhar sensível. O familiar. Então, é todo um contexto pra eu conseguir chegar à conclusão que aquele paciente, ele tem TDAH, certo? Eu coloquei aqui que pode ser por medicação, tá certo? E aí, essa medicação, ela pode ser acompanhada pelo psicólogo, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Vocês sabem o que o terapeuta ocupacional, ele faz? Qual é a função dele? Não sei. Não, né? Muita gente não sabe. Por isso que eu perguntei. Também não sei. O terapeuta ocupacional, ele vai ajudar aquela pessoa a realizar tarefas, a realizar rotinas, a se socializar, a realizar... É como se fosse assim, ele vai ensinar o paciente a ter estratégias diárias, tá? Por exemplo, já vi casos de pessoas que têm AVC que precisou do terapeuta ocupacional pra reaprender, escovar os dentes, a dirigir, a fazer as coisas. Então, esse terapeuta, ele vai ajudar essa pessoa a desenvolver as tarefas dela. Então, a gente não falou que o paciente que tem TDAH, ele tem dificuldade de executar tarefas? Tem dificuldade de estabelecer, de estabelecer não, de cumprir regras, de cumprir rotinas, né? Então, seria um profissional interessante também aí. O psicopedagogo, ele é muito importante também, porque ele tem a especialização na parte da psicologia e com o olhar na educação. Então, vai ser um profissional extremamente importante também, certo? É interessante, gente, vocês que se porventura tiver um paciente com TDAH, olhar quais são os efeitos colaterais da medicação, que ele pode ter um efeito bem importante e aí a gente precisa estar por dentro disso, até pra saber como lidar com esse paciente, pra orientar o paciente, pra orientar a família. Como eu falei, a ritalina é o medicamento muito comum, tá? Utilizado no tratamento do TDAH. E tem outros também, como eu falei, antidepressivos, tá? Que são associados aí nessa medicação. Uma pessoa que não realiza o tratamento, que não tem acompanhamento com nenhum profissional, ele vai ter fracasso escolar, a educação, né? Vai ser uma educação severa, aquela educação que o pai fica tentando impor as coisas e não compreende que ele tem limitações, certo? Problema de saúde, a sexualização precoce e falta de adaptação com o entorno. Vai ser uma criança, um adolescente, um adulto que não vai ser compreendido e aí se não é compreendido, não há um tratamento, se não há um tratamento, não há um desenvolvimento normal, tá? O alcoolismo pode ser uma questão de fuga, pode ser uma questão que desenvolva aí alguns transtornos e essa pessoa, ela pode ser antissocial, ela fica mais reclusa, com vergonha, porque ela é criticada, ela é reprimida, ela é criticada pelos seus comportamentos, as suas ações, por não conseguir desenvolver algumas tarefas, por ficar atrás aí de muita gente, porque não consegue desenvolver, não tem produtividade muitas vezes nas suas atividades, tá? Com o tratamento, a educação coerente com os pais, estabilidade familiar, reconhecimento por parte dos professores e adaptação das atividades educativas, vocês vão ver aí o que a gente precisa fazer. O que é que eu quero dizer? Se ele foi diagnosticado com TDAH, aí vai ter um tratamento diferente, né? A escola vai ter que tratar de forma diferente esse aluno, tá? E trouxe aqui algumas dicas de alimentação, certo? O importante é eliminar ingredientes artificiais, limite o consumo de carboidratos simples, né? Diminuir um pouco essa questão de massa branca, remova os alimentos que gerem reações negativas, como estimulantes, né? Café, essas coisas. Remova alimentos alergênicos, né? Que podem, como o leite, alguns medicamentos que trazem alergia. Corrija carências nutricionais, né? Vê se não tem nenhuma carência aí na nutrição. E converse com o seu nutricionista sobre a suplementação. O que é que eu preciso de suporte aí na minha alimentação para ajudar nessa questão da concentração, que é muito importante para o paciente que tem TDAH, tá? Outra curiosidade, uma curiosidade que eu trouxe aqui. Famílias caracterizadas por alto grau de agressividade e impulsividade nas interações podem contribuir para o aparecimento de comportamento agressivo, impulsivo ou de uma oposição desafiante nas crianças em diversos contextos. Gente, o que é que eu quero dizer com isso? Crianças que já têm TDAH e que convivem num ambiente agressivo, que existem pessoas impulsivas, qual a probabilidade dela desenvolver essa impulsividade intensa e essa agressividade intensa? Muito grande, tá? Então, vai intensificar os sintomas dela. Aí, vamos lá para as estratégias. O que é que vocês fariam? Então, seria até uma atividade aí para a gente pensar. O que é que vocês fariam de estratégia? Vamos para a criança. Uma criança que tem TDAH. O que é que vocês, tendo em vista os sintomas, vocês planejariam como? A rotina delas. Falem comigo, meu povo. Cadê vocês, hein? Estão me ouvindo? Professora, eu estou... Estão pensando. Estão pensando. Eu acho que eu teria que desenvolver atividades, né? Para deixar ela mais... ocupar a mente dela com outros tipos de coisas. Certo. Aquela criança tão agitada. Não deixar só em videogame, só em televisão. Como tem muitos pais que deixam, né? Que eu vejo. Dá o celular e a criança fica lá. Vamos lá. Vamos começar. Mais alguém tem alguma ideia? Para que a gente comece a organizar a ideia de vocês. E justamente como a senhora falou. Eu tenho um sobrinho... Considero como sobrinho. Ele é bastante agressivo. E eu digo muito à mãe dele que é por conta dela mesmo. Porque ela grita com ele, isso e aquilo. Parece que ela descobriu há pouco tempo, né? Que ele é hiperativo. Sim. Mas não procurou tratamento ainda. Porque ele tem que bater um... Da cabeça, né? Como é que faz? Até porque, gente... Nesse transtorno não difere dos outros que a gente viu. Também é uma falta aí. Uma deficiência dos neurotransmissores. De dopamina. Lembra que do Parkinson também é assim? Então, a dopamina vai estar aí... É alterada. Certo? Vai estar diferente. E aí vai prejudicar a questão frontal... A parte frontal do cérebro também é modificada. Isso é a fisiologia da doença, né? Por isso que tem que ver a questão neurológica mesmo. Alguém... Felipe abriu o microfone. O Mara ia falar alguma coisa. Qual a estratégia que vocês pensaram? Falem aí. No caso, eu ia procurar saber um pouco mais sobre o assunto. Porque eu não entendo muito dessa... Dessa tipo de doença. Pois é, mas... Eu acho que atividades que a criança gosta... Eu acho que ajudaria mais ela a manter mais atenção. Pronto. Vou dar algumas dicas, certo? Primeira coisa. Já que vocês estão com dificuldade. Quando eu trago dicas aí, vocês apliquem, viu? Se vocês tiveram pacientes assim... Vão dando dicas aí para os familiares. Vamos lá. Se eu vou desenvolver uma atividade, certo? Com essa criança. Na verdade, eu vou resolver uma atividade de sala de aula... Que foi passada para realizar em casa. Qual era o... Como é que vocês escolheriam o local para ela realizar essa atividade? Como é que vocês adequariam esse local? No quarto, que nada pudesse tirar atenção dela. Pronto. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, quando vocês forem desenvolver uma atividade com uma criança, certo? Que tem TDAH. Vocês têm que ir para um local que tenha menos estímulo possível visual. Coisas que ela não possa estar voltando a atenção, mudando a atenção, o foco dela, certo? Então, jamais colocar essa criança num local que tenha muito estímulo visual, tá? Ou que passe pessoas, ou que seja perto de uma porta. Na escola, se vocês fossem um professor, onde é que vocês colocaria essa criança sentada? Bem à frente. Mais perto possível da professora. Mais perto possível da professora. E de preferência do lado, que não tenha porta nem janela. Para ela não ficar olhando quem está passando. Porque vai desviar a atenção dela, tá? Coloquei aqui algumas dicas, ó. Lugar estratégico. Acomode a criança para a realização de atividades. Atividades longe de distrações, como janelas, portas, brinquedo, quarto muito cheio de informações. As informações têm que ser claras, gente. Então, ó. Seja sempre muito claro sobre as tarefas. Estabeleça regras. Se fosse um professor, vocês acham que a atividade daquela criança teria que ser diferenciada? Possivelmente. Tem que ser bem objetivo, bem clara a pergunta. Para que ela não se perca naquelas informações. Abuse de recursos. Use gráficos, planilhas, imagens, listas e cores, né? Diferentes para ensinar as matérias. Por quê? Porque tem que ser algo que prenda a atenção dela. Se for falando muito, falando muito e muita coisa escrita, ela vai se perder, não vai se concentrar. Então, tem que ser recursos que eu prenda a atenção dela. Por partes, o que é que eu coloquei é isso. Como a concentração e a atenção são afetadas nessas pessoas, né? Procure dividir as atividades em blocos, né? Procure passar uma instrução por vez. De preferência, fazendo contato visual. Então, ó. Explica a primeira questão. Se você está ajudando aí ela a realizar a tarefa de casa. Explica a primeira questão. Tente mostrar de forma mais lúdica, mais visual. E aí, espere ela responder, terminar, concluir para poder ir para outra questão. Porque se você ler todas as questões para ela, para ela realizar, ela vai se perder. Certo? Combine sinais com a criança. Crie sinais para se comunicar com a criança, né? Sobre os comportamentos esperados. Prestar atenção na matéria, por exemplo. Preste atenção na matéria. Algum sinal que ela entenda que é para fazer isso. Fazer a tarefa proposta. Pode ser um sinal com a mão. Um toque no ombro. Por exemplo, eu, enquanto professora, né? Eu posso estabelecer um sinal para ela. Isso a gente utiliza muito na parte pedagógica. Se eu estou dando aula e vejo que a pessoa está desatenta. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu vou para mais próximo da pessoa. Porque ela vai focar a atenção para mim. Não é verdade? Se eu vejo que a pessoa está conversando, está olhando para o lado. E eu vou falar com ela, olhando bem na frente dela, assim. Eu não vou chamar a atenção dela. Se eu vejo que ela está distraída, eu posso tocar no ombro dela. Quando for explicar a tarefa de casa. Entendeu? Então, fazer algum sinal que a atenção dela volte para você. E não chamar a atenção dela brigando. Menina, preste atenção. Eu não estou falando. Eu estou lendo faz uma hora e você está aí desatenta, olhando para o mundo. Gente, não é porque ela quer. É o transtorno que faz isso. Então, brigar não vai resolver. Eu que tenho que entrar no mundo dela. Eu que tenho que montar estratégias para que ela olhe para mim sem eu precisar brigar. Qual é o grande problema de tratar essas pessoas? Os pais não compreendem, começam a reclamar. Briga porque não preste atenção. Olha, eu vou tirar o brinquedo se você fizer isso. Olha, preste atenção. Cala a boca, olhe para mim. É assim. E isso não funciona. Porque não é culpa. Eles não fazem isso porque querem. É por conta da doença. É um transtorno. Então, tenham muito cuidado na hora. Não recrimine a criança dessa forma, tá? Atividades pedagógicas. Se for possível, dê atividades desmembradas e com poucas questões. Evite questões com mais de um item, como eu falei. Tende a responder apenas uma. Reforço positivo. Quando a criança completar alguma tarefa que você está realizando, pode ser um exercício. Pode ser uma brincadeira. Mas elogie. Muito bem. Você fez bem certinho. Deu tudo certo. Ajuda essa criança a se organizar. Separe tudo bonitinho. Deixe os livros. Pode colocar nomes. Matemática, português, ciências, história. E aí, você coloca nos nomes. Pede para ela guardar de acordo com o nome que está ali. Então, você está ajudando ela a organizar. Compre cadernos diferentes, português, só em um, matemática no outro. É mais fácil para ela se organizar do que um caderno com várias matérias. Exponha essa criança só no momento certo. Por exemplo, vamos supor que tem um monte de criança. Um monte de criança no aniversário. Aí, vocês estão fazendo uma brincadeira lá. Aí, diz, fulaninha, o que é que você está vendo aqui? Gente, ela não tem um raciocínio rápido. Ela tem uma falta de atenção. Isso pode gerar um trauma para ela muito grande. Um constrangimento. Porque para ela, ela precisa de um tempo para poder responder. Então, essas perguntas orais, né? Que faz com que ela tenha que pensar rápido. Ela tem que responder rápido. Pode gerar um constrangimento muito grande para elas, tá? E orientem esses pais, tá certo? Porque, é como eu falei. É muito comum esses pais trazerem situações ríspidas, né? Olha o que eu coloquei aqui. Eu achei isso muito interessante. Oi, pessoal. Eu sou o TDAH. Lembram de mim? Olha essas dicas para lidar comigo. Mamãe e papai, lembrem que eu sou um distúrbio e não um comportamento. Ou seja, não é uma coisa que eu quero fazer. Portanto, vocês precisam entender que isso também é difícil para mim. Então, não é porque eu quero. Quando eu estiver desorganizado e sem foco, ignore meus comentários negativos. E espere eu retomar o meu pensamento normal para conversar. Por exemplo, estou todo desorganizado, estou sem foco. Aí eu começo a dizer, eu não quero estudar, eu não quero fazer isso. Eu não tenho vontade. Eu sou péssima nisso. Eu sou burra. Eu não consigo. Não valorize isso que ele está dizendo. Espere isso passar e depois você conversa com a criança. Não julgue o comportamento dele como algo intencional. Isso só vai machucar. Quando o meu comportamento não estiver normal, questione. Muitas vezes ele é o reflexo de algum problema ou uma situação que eu tenho. Seja paciente, converse. Me dê oportunidade e me ajude a expressar o que eu estou sentindo. Então, gente, isso é muito delicado. É muito importante que vocês tenham conhecimento para ter esse olhar sensível em relação a esse distúrbio. A esse transtorno. Certo? Então, eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho. Tenham conseguido compreender como é que funciona. Tá? E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente abordou hoje. Hein, meu povo? Eu tinha dúvida sobre distúrbio ou comportamento da imperatividade. Pronto. O que é isso? Distúrbio e comportamento. O que é que eu quis dizer nessa fala? Distúrbio e comportamento. Distúrbio, vocês têm que entender que é algo fisiológico. É meu organismo que não funciona da forma correta. Certo? Que vai gerar um mau comportamento. Diferente de uma criança, vamos supor, que está com birra. Ela se comporta mal porque ela quer. Porque ela está fazendo birra. A criança que tem essa impossibilidade, que ela tem esses comportamentos diferentes, essa falta de atenção, não é porque ela quer. É porque o organismo dela tem um distúrbio, tem uma disfunção. Então, o cérebro dela não funciona da forma correta. Não tem a parte frontal ali funcionando para ela ter esse filtro, para ela ter esse controle dos comportamentos dela. Vocês entenderam agora o que é um distúrbio? É porque é uma disfunção do nosso organismo. O que era para ser normal, não é. E aí o comportamento, ele vem porque não há um funcionamento normal do cérebro. E aí gera esse comportamento errado. Diferente de uma pessoa que é toda bonitinha, que funciona todo normal, mas ela está fazendo birra. Aí o comportamento dela foi gerado porque ela quis. E não porque o organismo dela não funciona adequadamente. Tranquilo ou não? Tranquilo. Professor, essas aulas ficam gravadas aonde? Essa aula está tão interessante, eu queria repassar ela também. A senhora explicou tudo que... Vamos lá. Eu estou gravando e estou encaminhando para a coordenadora pedagógica mandar para o grupo. Por que não estava indo para o grupo? Porque só envia a aula gravada quando tem aluno faltosos, entendeu? Essa aula gravada é quando o aluno falta, aí a gente encaminha para o privado. Como tiveram muito... Por exemplo, a aula passada. Eu não... A aula retrasada, na verdade. Veio todo mundo. Então, não precisava mandar no grupo, porque todo mundo assistiu. Entendeu? Mas eu vou encaminhar. Entendi. Mas ela fica no YouTube, no canal do Sebrak? Fica. Mas aí eles enviam para o grupo, tá? Para o WhatsApp. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente, em relação à aula? A criança pode ter só o transtorno de déficit de atenção? Aí seria só o transtorno de déficit de atenção mesmo. Tipo assim, na minha família tem um caso da minha sobrinha, ela tem 9 anos e não aprendeu a ler, é totalmente... Não está atrasada, porque passou de ano, mas não sabe ler, não sabe matemática. É uma dificuldade para ela aprender as coisas, sabe? Tem dislexia, né? Essas coisas. Às vezes não está ligado com a criança e paratígio. Não tem. Não tem associação, mas ela tem um déficit de atenção. Ela tem uma dislexia, às vezes. Então, pode ser que o tratamento dela seja diferenciado. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Então, sem dúvidas, a gente vai encerrar. Nesse caso, professora, e só o transtorno de atenção, é tratado também com psicólogo, medicação? Isso. Também? Também. Deve ser levado, então, ao clínico geral e ele fazer... O encaminhamento. O encaminhamento, certo. Ok. Para a gente finalizar hoje, né? Lute com determinação. Abraça a vida com paixão. Perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Tá? Então, fica aí um bom início de semana para vocês. Vão ser ousados aí. Vão se atrever mesmo. Porque a vida é muito boa para a gente tratar de qualquer jeito. A gente tem que curtir mesmo cada dia intensamente. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu amei porque vocês estão bem interessados nessa... E todas as aulas, vocês sempre foram muito interessados. É uma turma muito boa. Mas eu estou vendo que está despertando muita curiosidade em vocês. Com essas patologias. Com esses transtornos. E aí fica mais prazeroso a gente dar aula. Quando desperta curiosidade em vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima segunda-feira. Combinado? Combinado, professora. Na próxima segunda-feira eu vou tentar... Combinado. Fazer uma revisão geral de tudo que a gente já viu. Em outros conteúdos. Porque nesse livro, se vocês observarem. Tem assuntos que a gente já viu. Como diabetes, hipertensão, convulsão. Tem muito assunto repetido. Aí eu vou fazer... Eu vou trazer as coisas mais importantes. Pra gente fazer uma revisão geral. E se a gente voltar na segunda-feira, eu faço uma aula prática aí de medicação. Eu trago um estudo de caso bem bacana. Pra vocês montarem uma rotina. E organizarem a questão da medicação. O armazenamento de medicamentos. Um monte de coisa. Como se fosse assim. Um dia na casa do paciente. E o primeiro dia de trabalho de vocês. Pronto. Vai ser exatamente isso. Tá certo? Combinado? Logo segunda que eu vou estar trabalhando. Mas vai depender se a gente voltar, né? Porque se for presencial. Aí eu confio. Mas a gente diz durante a semana. O CRA avisa vocês. Certo? Então vamos lá. Ana Beatriz. Professora, será que vai prolongar o decreto? Não, né? Não sei, mulher. Estou sem saber. Vamos aguardar aí. Como é que vai ser. Como é que eles vão se posicionar aí. O governo. Ana Beatriz está presente. Deixa eu só ver aqui. Ana Beatriz está presente. Daiane está presente. Felipe também. Francilene também. O Danielson não... Está comendo, Jaciane. Fica aí a pipoca aí. E o Mara também. Gente, fecha o... Guardando o caderno. Espera aí. Fecha o áudio. Porque senão eu não consigo fazer a chamada. E o Mara, Jaciane, também está presente. Giovânia. Lucy Cleide. Lucy Cleide também está. Maria Janaína. Mariane também está. Matheus não veio. Mayara. Mayara também não. Milena veio. Natália também não. E Priscila está presente. Professora. Oi. Eu assisti só a metade da aula sem direito. Porque fiquei sabendo que a vizinha da minha mãe faleceu. Para agora há pouco. E minha mãe... Bem disse... Porque está indo para o hospital. Com um problema de pressão muito alta. Ah, meu pai. Quando eu soube... Agora que minha irmã veio aqui me contar... Eu fiquei aperreada também. Aí mal assisti a aula... Agora... já do final. Certo. Eu vou ver com as meninas do C.R.A. Para disponibilizar essa aula no grupo. Certo? Por favor. Depois a gente vai se falando durante a semana. Tá. Tá? Obrigada, meninas. Até segunda-feira. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.